Eu sou o Pentecostal Eu sou o Pentecostal Gosto muito de dar glória Porque sou o Pentecostal Quando passo na minha rua Muita gente olha pra mim Já me chamaram de Aleluia Podem criticar de mim Como sou o Pentecostal Não me importa o que falei mal Que me chamem de Aleluia É que eu sou o Pentecostal Eu sou o Pentecostal Eu sou o Pentecostal Gosto muito de dar glória Porque sou o Pentecostal Eu sou o pentecostal, eu sou o pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou o pentecostal Pedro e João estavam passando, viram coxo a mendigar Disseram não temos prata e nem ouro para te dar Mas em nome de Jesus, fiques livres deste mal E o homem saiu saltando como um pentecostal Eu sou o pentecostal, eu sou o pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou o pentecostal Eu sou o pentecostal, eu sou o pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou o pentecostal A igreja primitiva sofreu perseguições Herodes, Nero e Hitler mataram nossos irmãos Quando o sangue correu na arena, tentaram de forma tal Mas quem é que pode deter o poder pentecostal? Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou pentecostal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou pentecostal Paulo e Silas oravam e cantavam, hinos de louvores a Deus E perto da meia-noite a prisão estremeceu Ao som provocou um terremoto, eram hinos espirituais Não tem como duvidar, eles eram pentecostais Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou pentecostal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou pentecostal No Brasil, em Belém do Pará Um fato aconteceu, dois jovens na flor da idade Mais cheios do poder de Deus Foi em 1910, um impacto espiritual Daniel Berg e Gunnar Vingli, também eram pentecostais Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória, porque sou pentecostal Eu sou pentecostal Essa glória